Olá, estamos de volta com o repórter NBR. Cerca de 27 milhões de pessoas passam pelos supermercados do país todos os dias. Nos grandes centros é comum encontrar esses estabelecimentos abertos de domingo a domingo. Mas em muitos municípios, os supermercados ainda não abrem aos domingos e feriados. E você sabe por quê? O repórter Ney Pereira explica como um decreto assinado pelo presidente Michel Temer vai mudar a realidade nos comércios em muitas cidades. Ter um mercado aberto todos os dias, inclusive nos finais de semana, é uma comodidade para os clientes. Alguns funcionam 24 horas. Quem não tem tempo de fazer compras em dias úteis, vai aos domingos e nos feriados. Quem trabalha, como eu, que passa a semana toda trabalhando, chega nos finais de semana, é a oportunidade que você tem para fazer as compras. O sábado e domingo é o dia que a gente pode ir e fazer as compras da gente com mais tranquilidade, escolher os produtos da gente com mais segurança. Aqui em Brasília já acontece isso, em outras cidades também. Então eu acho importante estender aos outros locais, às demais cidades. Em muitas cidades brasileiras, os supermercados não podem abrir aos domingos e feriados por falta de um instrumento jurídico para negociar com empregados e sindicatos. Mas isso vai mudar a partir de agora, com a assinatura de um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. Isso significa que os supermercados vão poder abrir todos os dias, semelhante ao que ocorre com as farmácias. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, na presença de empresários do setor. A medida favorece um segmento da economia que emprega mais de 1,8 milhão de trabalhadores e responde por 5,4% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Finalmente seremos legalmente reconhecidos como atividade essencial que somos. O senhor, presidente, está também fazendo justiça para os consumidores que precisam se abastecer em feriados e domingos, mas que não podiam porque nós tínhamos muitos obstáculos para satisfazer essa demanda em diversos lugares do país. O presidente Michel Temer ressaltou que a medida traz confiança para os empresários. Por isso que eu vejo aqui empresários confiantes para contratar e investir e otimistas com o crescimento da nossa economia. E é isso que, digamos, entusiasma a minha confiança, é também o meu otimismo. Nós estamos, portanto, modernizando porque não é só em favor dos senhores, não. É em favor do povo brasileiro. O povo brasileiro caiu ao supermercado no feriado, no sábado, no domingo, muitas vezes à noite. Então é uma modernização que, na verdade, nós estamos fazendo ao longo do tempo. Durante a cerimônia, Michel Temer voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência e de simplificar a cobrança de tributos. O presidente destacou ainda que o crescimento registrado no comércio varejista, que inclui os supermercados, é mais um sinal de recuperação da economia brasileira. O varejo é o último elo de uma longa cadeia de produção e distribuição. É do varejo que vai para o cidadão. E, convenhamos, os números são expressivos. Nós registramos ontem o terceiro mês consecutivo de alta no comércio varejista. Isto significa que as pessoas voltaram a consumir, que as famílias voltaram a fazer suas compras. Isto é sinal de uma economia que se recupera, que volta a gerar empregos. A Receita Federal regulamentou a medida provisória 793, que institui o Programa de Regularização Tributária Rural. É uma boa notícia para os agricultores e empresas que compram produtos rurais de pessoas físicas e tinham dívidas relativas à contribuição do empregador rural. Produtores rurais e empresas que compram produtos agrícolas de pessoas físicas podem se beneficiar do Programa de Regularização Rural. Com ele, o governo federal vai permitir o parcelamento das dívidas previdenciárias vencidas até o dia 30 de abril deste ano. Os débitos vão poder ser parcelados em até 180 meses, com redução de 100% nos juros e 25% na multa. A medida vale para grandes e pequenas empresas e produtores, mas quem tiver dívidas de no máximo 15 milhões de reais recebe ainda mais benefícios. Esse programa, ele beneficia qualquer, desde o pequeno produtor rural pessoa física, a pequena empresa que adquiriu, até a grande empresa. Sendo que os pequenos, aquelas dívidas até 15 milhões de reais, nós temos uma condição favorecida, que é o pagamento com base, um percentual de 0,8% da receita bruta, de forma que não comprometa essa capacidade financeira, o fluxo de caixa, enfim, que esse produtor, pequeno produtor, possa continuar investindo aí no seu negócio, na sua produção rural. 18 mil contribuintes e 17 bilhões de reais em dívidas. Esse é o cenário que fez com que o governo autorizasse o refinanciamento desses valores em atraso. A expectativa é que sejam arrecadados 680 milhões de reais em 2017, outros 570 milhões no ano que vem. A Receita Federal garante que a medida favorece não só o contribuinte, mas também a economia do país. Para o governo é um aporte de receita, e para a empresa e para o produtor rural pessoa física, é uma possibilidade dele regularizar esse passivo, que está sendo discutido há vários anos na Justiça, regularizar de uma forma suave, de uma forma alongada em 15 anos, permitindo aí que ele tenha sua regularidade fiscal, ele continue contratando com empréstimos com o setor público, enfim, é bom para os dois lados adentrar nesse programa. Para esta advogada tributarista, o programa de regularização rural é uma ótima oportunidade para quitar dívidas e ficar em dia com a Receita. Em uma situação normal, ele não poderia parcelar dessa forma e com esses benefícios. Então, com certeza, é interessante, sim, quem está em débito regularizar é uma boa oportunidade. A advogada sugere que os agricultores e compradores estejam atentos a alguns detalhes. Tem que levar todos os documentos das dívidas existentes, verificar essa situação de até quando ele tem a dívida, porque aí, ou seja, ele só vai poder aderir às dívidas vencidas até o dia 30 de abril. A partir daí, ele também tem que regularizar as suas pendências, então tem que observar bem essa questão e verificar situações em que essas dívidas estejam sendo discutidas na justiça. Porque em algumas situações, essas dívidas discutidas na justiça têm depósito judicial. E aí, com esse depósito judicial, você também pode, de repente, utilizar esses valores para poder pagar. Para aderir ao Programa de Regularização Rural, basta procurar um posto da Receita Federal. O prazo é 29 de setembro. O financiamento só começa a valer após a quitação da primeira parcela. Mais informações no site da Receita Federal. O preço das frutas e hortaliças continua em queda nas principais centrais de abastecimento do país, segundo mais um levantamento divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Os preços da banana, a laranja, do alface e da batata caíram no mês de julho. A banana e a laranja foram as frutas que registraram melhor oferta, em consequência, um menor custo ao comprador atacadista. A boa oferta da batata e diminuição no consumo do alface devido ao clima frio também influenciaram nos preços mais baixos desses alimentos. Outros produtos ficaram mais baratos nas ceasas em julho, como chuchu, abobrinha e morango. Nós ficamos por aqui. Reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho